Para mim, a Folha de Londrina é muito mais do que um grande jornal. A Folha de Londrina é responsável e muito pelo desenvolvimento da nossa região. A sua história demonstra isso e a atualidade corrobora com a sua história. Vamos lembrar que ela esteve presente na criação do IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, um dos principais centros de pesquisa e desenvolvimento agronômico, e também hoje instituiu o Debates Folha, o Encontros Folha, que é referência no debate de grandes questões importantes ao desenvolvimento da nossa cidade. Questões que muita gente trata com superficialidade, a Folha chama atenção e resgata, convocando e integrando toda a nossa sociedade para olhar de forma mais destacada esse tema. E também não posso deixar, obviamente, de falar aqui da importante participação que a Folha de Londrina faz, em nome do Nicolás, na nossa Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento da região de Londrina. Essa comissão que foi criada recentemente tem como grande objetivo integrar e fortalecer a conquista e a busca das principais obras estudantes da nossa cidade, como, por exemplo, a duplicação da 445 e a ampliação do aeroporto. E graças a essa comissão, que faço parte também, junto com as demais entidades da sociedade civil, como a CIL, Cidade Rural, Cine dos Consos, Cine Metal, Cine de Engenharia, a Folha de Londrina presente tem a responsabilidade por dar voz a essa comissão. E graças, como eu disse, a essa comissão é que nós já conquistamos inúmeros avanços com a duplicação da 445, que todos vocês sabem já está acontecendo. Então, a nossa querida Folha de Londrina, os nossos mais sinceros agradecimentos e votos de muitas felicidades e conquistas que a gente ainda tem pelos próximos anos. Um abraço a todos vocês e parabéns à nossa querida Folha de Londrina, todos os jornalistas, todos aqueles que fazem parte dessa história.